E aí, rapaziada, tamo aqui na nossa fazenda nova, e oi Steli, hoje será o dia do que? De trabalho, de vagabundade igual vocês gostam? Como é que vai ser? Rapaz, eu não sei se vocês viram, mas a fazenda começou com os maquinários aqui, tá ligado? Só que, mano, eu curto os maquinários mod, os maquinários BR, então acho que a gente deveria dar fim em tudo, véi. O que você acha comigo? Ah, rapaz, eu acho que nós temos que vender tudo isso daí, porque, ó, a minha preocupação com aqueles dois bichinhos verdes ali na frente, daqui a pouco faz BUM! É o meu único medo que eu tenho, sabe? Rapaz, eu acho que até a barra de corte é perigoso, viu? Do jeito que as coisas aí... Não, brincadeira, rapaz, pessoal, acho que a gente não gosta de John Deere. Rapaz, a gente não gosta, né? Ele é, mano, sem zoeira, véi, a John Deere eu acho que tem um dos melhores design que tem dos tratores, mano, de boniteza, tá ligado? É lindo, véi. Ô, mas vocês viram que o 6M aqui tá parrudão, mano, filipado, ó, tá vendo? É, só lamento pra ele, mano, vamos dar fim em tudo, ó. Um trator que eu acho muito bonito também, esses taras de trás, olha aqui pra vocês verem. Mas a frente dele caga, mano, o farolzinho dele. Farol, né? Verdade, mano. Mas de trás esse trator é muito lindo, mano, na minha opinião, olha aqui pra vocês verem. A traseira dele é muito lindo, esses farol que ele tem aqui. A cor é diferente, né, mano? Laranja fica bonito. Olha o barulhão do bicho. Quando eu falo de estar, eu vou de estar, mano. Ó, 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 ó a piada besta que eu vou fazer aqui agora. Esse daqui não amadureceu, esse aqui já tá pronto, a laranjinha aqui, ó. Já passou da hora, né? Já passou da hora, velho. Já tá passando, tá tão laranja forte. Tá, a gente vai vender literalmente tudo, tudo? Cara, vamos vender as coisas que precisa mesmo, que seria a colheitadeira, né? Vou pôr lá, beleza. Olha ela pra trás, né? Ai, meu Deus. Desliga isso aí, homem. Eu vou ficar mal. Parece que a colheitadeira eu os implemento, mano. Vamos levar aquela carreta ali. Tá, então... Deve ter que deixar, né, galera, de pouco. Ô, Fabinho, calma, Fabinho. Tem que pegar aqui. Ô, foi mal, foi mal, foi mal. Eu não vi que você ia vender a colheitadeira. Mano, eu vou vender esse arado aí, velho. Vou vender o arado. Vou pegar aqui, ó. A colheitadeira. Tem que levar o arado. Tem que pegar o arado, senão eu não vou conseguir sair. O arado vai ter que ser... Galera, lembrando que a gente vai vender os maquinários agora e vamos comprar outro depois, tá ligado? Então fica de olho aí, velho, pra saber qual que é as maquinárias que a gente vai iniciar, mano. É. É, rapaziada. Ah, e outra coisa que o Nando mostrou, Steli. A gente acrescentou a cana aqui, rapaziada. Ficou muito lindo, mano. Verdade, galera. O vizinho implantou as canas aqui, mano. Então, cara, olha que bonito foi o campo. E, Renan, outra coisa que a gente não mostrou é o campo nosso. Esse campo aqui é nosso. Esse aqui é nosso? É. Caramba. Outra coisa que eu percebi ali dentro tem uma barra de corte de milho, pra milho também, empresário. Ah, você tá brincando, Fabinho? Achei que a barra de corte de milho era pra colher soja. Oxi. Uai, o que que tá dando aí, homem? Não sei. Ah, eu sei, ele enroscou a bunda aqui na banana aqui, homem. Enroscou o traseiro na banana, Fabinho? Sai fora. Aí tem como, homem. Aí deixa a banana aí, homem. A banana não vai vender, não. Bora. Bora lá pra loja, então. Vambora. Uma coisa que eu falei na outra série, vou falar aqui também, galera. Parece ter muito dinheiro, mas aquilo ali vai rapidinho, tá, pessoal? Tá em real, véi. É. Então não estranha, não, mano. Não tá falso, rapaziada. Tá tudo em real, então o preço vai mais ligeiro. Peraí, que eu tenho que caminhar errado. Mano, vai ser tenso da vossa barra de corte de milho. É pra direita, não, homem? Sabe uma coisa que eu falo pra você, Fabinho? O que que você não vai a merda? Não, faltou uma carretinha, ó. Já fiquei preso aqui numa arvorezinha, ó. Aqui. Ah, beleza. Se vira aí, mano. Ei, tá. Se vira os freitas. Passa pelo outro lado, do outro campo. Não. Tem... Ah, não. Olha... Olha o tamanho do lado do lado e vai por aí. Olha a inteligência. Em vez dele vir por aqui, não. Ele tem que vir que ande teu poste. Pra ele se incomodar, né, Isabel? Hum, tem nada que falar, não. Esses negócios com esses nomes meio parecidos aí só incomodam, né? Vambora. Vambora, rapaziada. Bora lá vender isso aqui, picar maquinário novo, porque, rapaz, a coisa vai ser bruta ali. Eu acho que vai virar pra esquerda ali, dá, hein? Olha, não, tente a carne. Ué, homem. Que desespero é esse, mano? Eu tô seguindo, não sei se ele tá indo reto. Eu tô indo também, uai. Ah, mas tá louco, você foi reto, não é demais. Eu acho que por aqui chega. Por aqui, Fabinho. É pra esquerda ou pra direita, mano? Vamos aí. Ô, Fabinho, o GPS nosso tá ruim, homem. Eu não sei, eu só tô tentando seguir vocês. Eu tô mais perdido que vocês. Vai ficar longe pertinho, tá ligado? Olha isso, mato aqui no meio do lado aqui, homem. Vai pra onde? Mato, nada. Ô, estádio. Ô, Ana, fazenda tem mato mesmo, hein. É verdade. Outra coisa que eu ia falar. Então, a gente vai pegar, nós vamos pegar e vamos vender essas máquinas, porque é pra botar uns mods tenebrosos aí, né, mano? Tem mod. Ô, Renan, para de bater. Mano, o Renan tá batendo toda hora em mim. Cara, eu peço desculpa, mano, mas não é eu, velho. Não é eu, mano. O meu volante tem que ter aquele contato no pedal e tá todo sozinho, mano. Uma pedra. Eu também fazia de vez em quando eu te pergunto. Meu Deus, mano, eu tenho que abrir isso pra limpar, rapaz. Tá feio, tá complicado. É que pé de cachaceiro é muito pesado, Fabinho. Ele acha que não tá acelerando, mas tá, tá ligado? Obrigado. É? Poxa, eu esqueci, se eu for aqui nesse lado da contramão, eu tenho que passar pro outro lado da via, mano. Meu Deus do céu. Eu esqueci. Vamos lá na contramão mesmo. Tô aqui, na verdade. Pô, mas peraí, tem lugar pra vender aqui, mano? Não sei. Acho que não tem lugar pra vender não, velho. Tem sim, aqui na frente. Onde? Aí é o ódio, né? Ou não? Será que não é aqui? É o simples de comprar, né? O simples de vender. Ah, é? Mas eu acho que dá pra vender também, não dá, não? Fica uma sugestão pro Zé Henrique, se caso você quiser fazer uma oficina, Zé Henrique. Vou colocar algum ponto pra conseguir vender aqui, se não tiver, ó. Verdade, mano. Isso aqui é só pra comprar, velho. Vai aonde, rapaz? Deixa eu ver aqui, velho. Vai aonde? Quer dizer, se for em outro lugar? Às vezes eu cheguei em outro lugar aqui, ó. Não, realmente... É? Cara, não é uma coisa que precisa, mano. Mas é uma sugestão que a gente dá pra ele, né, mano? Vamos ver se vai dar um local. Sim, põe um ponto de venda aqui também, mano. Isso, porque... É, aí tem que vender pelo menu. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos deixar os maquinários aqui, no cantinho aqui, ó. A gente vai como sempre. A gente deixa o cara pegar depois, beleza? Tá, beleza. Vamos deixar tudo ali, ó. Vamos jogar tudo ali no canto ali, tá ligado? Igual bagunça. Tacar ali. Quando o cara é preguiçoso no lugar de trabalhar, aí a gente deixa tudo jogado, sabe? Tá. Ronde? Eu vou voltar lá pra fazenda pra ver o que tem que pegar, porque eu acho que ainda precisa do trator, né? Vai. Tem que pegar as coisas. Deixa eu voltar lá rapidinho. Deixa eu ver o que tem. Cara, só ficou uma carreta, uma barra de corte, mano. Por que que não vai trazer isso pra cá? A barra de corte vai ter que ficar com a coletadeira, não? É, será que o fãinho vai precisar voltar? Eu? Vou ter que, infelizmente, né? E agora? Ó, 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 o meu trator andando. Ah, ah, ó. Vou voltar aqui. Eu tô vendo isso aí, mano. Ó. Tá onda desse jeito, uai. Deixa eu ver aqui. Cara, não ia precisar de uma carretinha se não fosse a máquina, mano, mas... Nada, eu acho que o Fabinho consegue pegar, mano. É, uai. Sim? E a outra carreta? O que que vai fazer? Ah, o carretão precisaria de um de nós voltar lá, né? Pra trazer. Então vou lá, então. Ai, como a gente sofre nessa fazenda, gente. Se tivesse as coisas pra editar como Universal Pass, sim, já, galera. Tá, aqui, vamos passear também um pouco. Agora você vem o caminho pra ir lá pra pôr numa etapa. Calma aí, amigo, que eu tô indo, homem. Eu tô indo, eu tô indo. Eu vou lá buscar o carretão pra vender. Enquanto você tá indo, eu já tô voltando. Cara, eu sei o que que a gente pode fazer, galera. Aqui, ó. Ah, na verdade, eu não vou conseguir colocar porque o terreno não é nosso, mano. Mas eu tô certo, eu lembrei do matinho, eu lembrei do matinho. Tô indo pelo caminho certo. O matinho. Dá licença, carro. Preciso passar. E agora vai pra onde, sim? Aqui. Pra direita, homem. Eita, quase caí na ponta, sim. Eu coloquei uma oficina aqui que eu acho que vai dar pra gente vender as coisas depois, homem. A gente vende aquilo. Aí é bom, homem. Aí é bom. Ó, galera. Tá breu, mano. Pra quem tá se perguntando, você tem mina de calcário? Não, rapazada. O calcário eu acho que se pega aqui, tá, ó. Nesse monte de calcário aqui, ó. Lembrando que eles tentaram deixar o mais possível parecido com a cidade deles, tá, rapazada? Então lá não tem ninho de calcário, então não tem, né? Eu enrosquei numa árvore e fui querer dar ré pra desenroscar e batia a traseira do calcário da coletadeira num poste, mano. É, tem como vender. Meu, amigo. Eita, família. Ó, vou aproveitar pra vender as coisas. Então, rapazada, até o Renan chegar aqui aí, não fica à toa. Ó, escutei o barulho da coletadeira do Renan carregando aqui, velho. Família. Eu tô, vou pegar, ah, é um negócio aqui, ó, minha carreta. Ô, Stal, às vezes é porque você é host do server. Vai dar uns bugs. Não, isso daí é um bug mesmo, não é que é host, não. Não, não host. Ó, aí tu pergunta uma coisa. Como é que os caras socorram esse negócio aqui embaixo que não querem sair? Quem? Vai. Tá ficando louco? A carreta ficou o dedo e não sai? Mano, foi apoiado a força o negócio ali, homem. Ah, beleza, essa aqui não quer vender porque não tá um pouquinho estragada e não tem como consertar, não tem problema. Esse negócio vai sair daqui ou por bem ou por mal, galera. A coletadeira pra dirigir tem que ser na câmara interna, não adianta. Na externa não é a mesma coisa pra dirigir, velho. Não adianta, velho. Você não tem noção, mano. Você não tem noção do tamanho do maquinário. Tenta vender a plantadeira. Vamos vender essa... Não dá certo a plantadeira, vai, merda, eu tô bravo. A mim tá brava, rapazada. Não dá pra mim, mano. É porque tá um pouquinho grácia a plantadeira e não dá pra consertar pra não vender. Ah, vai, merda. Eu tô bravo com isso aqui. Aí, ó. Tudo nervoso. Tem que por aqui mesmo. Não dá, né, vai dar. Vai ter que deixar aí pro... Vai perto aqui pra mim, pra ver. Oxe, o Fabinho já tá aí? O Fabinho já tá aí, homem? Ai, o Fabinho não trabalha, você fica parado. Olha, ó. Que isso? Que voz é essa? No caso, o desengato... Deixa o negócio mais perto aqui e tira a máquina. Mas eu não sei se vai pegar ali. Vem, eu não sei dizer. Qualquer coisa, já pega o mod do... É, pelo menos eu não consigo vender também, rapaziada. O cara não é complicado, homem. Aqui. Quer dar de um jeito, vai por bem ou vai por mal. A outra barra também não vai dar, então vai por aqui mesmo. Perde um pouco de dinheiro vendendo direto assim, né, pra fazer o quê? O que quer dar por aqui, vai ter que dar por lá, rapaz. Será que é a carreira, tá? Vamos tentar. Vamos ver. Ô, Renan. Hã? Dá uma olhada naquela verdinha ali atrás, parada. Não vou falar nada, não, homem. Eu só vou... Só vou picar bala daqui a pouco. Tô bravo. Depois se... 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 Se virem. É, não dá também, galera. Não dá. Não alfeita. Mas nada dá pra vender, mano? Pelo amor de... Não tá do lado errado todas as vezes esse negócio aqui? Tá, mano. É porque ela fica um pouquinho, só gasta e tem que consertar pra vender, tá ligado? Mas não dá pra consertar também porque tá só um pouquinho. Ah, tá. Verdade. Tá fita depois. Agora os veículos aí, coloca aqui. Aí não vai dar pra vender também porque tá gasto, quer ver? Não, o veículo acho que dá. Só que faltava. Tá. O meu não dá porque eu consertei ele naquela hora e gastei um pouquinho. Ai, merda. Tô bravo. Eu não sei ver se dá. Deixa eu tentar a minha máquina. Eita, pega. Conserta e vende, mano. Conserta e vende. Não dá nem pra consertar. Parece que é zero, velho. Consertar dá. Consertar dá. Eu sei que não tem permissão. Ah, tá. Beleza. Vai tentar fazer as coisas e não tem permissão. Aí vai. Vai dar muito certo aí. Aí vai funcionar muito mesmo. Vai funcionar muito mesmo. Colocar ele aqui. Ah, eu também não tenho. Ah, vai onde com isso aqui, homem? Pronto. Venta aí. Não vai. Nem pra consertar, nem pra vender. Poxa, pra mim tá indo. Pra mim também tava pra vender. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que tipo... Ah! Ah, merda. Essa porcaria aí também. Deixa eu ver o trator que vocês tentam aí, vai. Deixa eu ver. Pra mim não deu, não. Pra mim também não. Pra mim também não. Pra mim também não. Quer saber de uma coisa? Vá a merda com esse farm. Tô brabo. Ele não quer vender, fica aqui. Tô brabo. Tô brabo. Fica aí com essa merda aí. Também tô brabo. Falou, galera. Fica com Deus. Tamo junto. Fui.